Agora olha só essa iniciativa do município. É um programa de oficina de música que ajuda no desenvolvimento intelectual de algumas crianças. Assista comigo. Para muita gente o que esses pequenos estão fazendo pode parecer uma atividade comum, fácil. Não para essas crianças que tem audição prejudicada ou diagnóstico de autismo. O Emanuel tem 4 anos. Desde os dois ele frequenta o Centro Especializado de Reabilitação, o SER. Aqui ele faz terapias que ajudam no desenvolvimento intelectual por conta do autismo. O pai garante que por meio da oficina de música, hoje, ele é outra criança. Cada dia melhor. Na verdade ele tem dificuldade de escutar, coisa assim. Ele também não correspondia a muita coisa e agora com a oficina ele está super bem. Se não fosse a oficina? Ah, com certeza a dificuldade seria enorme. Já deu uma mudança enorme para ele. Um progresso que vem aos poucos, mas que faz toda a diferença. Em um ambiente que ele vai hoje, numa festinha de aniversário ou num shopping, aquele barulho, aquele ruído alto, ele não vai mais ser tão desconfortável para o Emanuel quanto era antigamente. Porque com os estímulos da oficina, ele foi conseguindo se regular. Então a gente, não só nessa área, mas em diversas outras áreas, a gente vê uma evolução muito grande. A oficina de música foi um projeto que nos abriu o horizonte, sabe? Muitas vezes a gente olha mais para as limitações do que para as potencialidades. E a oficina de música nos mostrou que eles têm muito mais potencialidades do que limitações. Isso eu acho que é o mais incrível. E nessa sala, as histórias se cruzam. O Jeremy, por exemplo, tem sete anos. É venezuelano. A família veio para Foz em busca de uma condição de vida melhor há quatro anos. E foi na oficina de música que a mãe viu a possibilidade do filho ter qualidade de vida. Ele não falava, ele começou a falar cinco e meio por ali, tá? Desde que eu estou morando aqui, ele melhorou muito. Ele começou cedo, porque eu moro aqui faz quatro anos. Daí foi muito bom, ele afono, muita coisa. Daí, de verdade, melhorou bastante. O colega de turma, Arthur, tem deficiência auditiva. Segundo a mãe, antes ele sequer conseguia falar. Hoje, usando o aparelho e participando da oficina de música, a qualidade de vida dele mudou praticamente 100%. Bom, no começo foi um choque, né? Descobri isso. Mas agora, com a evolução dele, nossa, pra gente é ótimo. Tanto é que a gente vem duas vezes na semana aqui. E pra ele, tá sendo, literalmente, assim, muito bom. Pra quem acompanha a trajetória dele desde os primeiros dias de terapia, sabe o quanto esse pequeno já evoluiu? Iniciamos a terapia fonoaudiológica com embasamento pra reabilitação auditiva, com estimulação das habilidades auditivas, que a gente diz, e estimulando a fala também. E aí, entendemos que ele poderia se beneficiar com a bandinha, como mais uma metodologia de estimulação auditiva pra ele, né? E de interação também, pra facilitar a comunicação dele. Essa oficina com música dura apenas seis meses. Tempo suficiente pra que elas possam desenvolver as habilidades e que outras crianças possam ter a mesma oportunidade. Depois, elas continuam aqui no centro, só que fazendo outras terapias. O importante é que elas não parem. Um progresso a passos lentos, mas necessário. Uma luta diária deles e de quem comemora junto cada conquista todos os dias. Um processo de evolução que emociona. A emoção é muito do acreditar, né? No potencial das crianças. Então, existem diversos casos que nos mostram que eles são capazes. E isso nos emociona. O fato da gente tá conseguindo auxiliar essas crianças a entenderem o mundo, a entenderem a diversidade. Isso faz com que a gente tenha força pra continuar exercendo o nosso trabalho, que realmente é feito com amor e por amor. Profissão abençoada, né? Os educadores. Parabéns.